Pro flow, desse jeito, salve o Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, ai, segurando, moleque, e aí, Neymar, a técnica do Sambuco é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é cheio, eu sou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, a técnica do Sambuco é neymar, é gru, Com minha pátria amada, eu dou lá pra não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre rosa e d-boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, como rola tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje nós falta o de toda São Paulo, de nada, do alto, a passarela, na chuva, no fio, no calor, no samba, no rap, no tambor, no pro céu, igual no rei, quem entrou, E se eu nasci, no flow, por onde a gente passa é cheio, eu sou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, a técnica do Sambuco é neymar, é gru, no flow, por onde a gente chegou, eu sou, país do futebol ligou, a técnica do Sambuco é neymar, é gru, no flow, por onde a gente...